Yuri, foi um grande vencedor para você, mas você não conseguiu conseguir o descanso, você realmente o sujeitou. Você esperava que ele tenha acabado com a luta? Eu achei uma luta muito boa, uma luta muito dura, acertei bastante golpes nele, o cara assimilou bem os golpes, estava bastante preparado para aguentar minha pressão e está de parabéns por ter feito uma luta boa e terminado essa luta aí. Foi uma luta muito difícil, uma luta muito dura, ele conseguiu bem os golpes, ele conseguiu bem os golpes, e ele disse que Bradinho está bem, ele congratulou Bradinho por essa luta. O que faz esse gol para você? Você já está no UFC por um tempo, eu acho que esse é o seu 11º gol, quando você acha que você está pronto para lutar com os top 5 meninos da divisão? Ou você acha que esse gol faz isso para você? O objetivo é estar entre os top 10 da categoria, e o objetivo também é estar lutando com os top 5, os caras acima de mim na categoria, e com certeza vai me ajudar, vou dar uma subida no ranking, tendo fé em Deus. Eu espero que o UFC me dê uma luta boa, um cara acima de mim no ranking. Ele espera que essa luta, que o UFC possa schedule lutar contra os top 5 jogadores para ele, porque o seu objetivo é estar na top 10, e lutar contra os top 5 jogadores. Você já mencionou que você gostaria de rematch com o Faber no futuro, você acha que agora é o melhor passo para você conseguir um rematch com ele? Com certeza, eu quero muito essa luta, espero que o UFC me dê essa oportunidade de estar lutando com o Faber de novo, vou dar outra luta para ele, vou mostrar outra luta para ele, vou estar bastante preparado para lutar com ele, e com certeza ganhar. Sim, ele está dizendo que ele realmente quer um rematch contra o Faber, ele está muito preparado, ele vai ser um outro luta, e esta vez ele vai mostrar o Faber, ele está preparado para ganhar. O que você faria de diferente em um rematch para ganhar o ganho desta vez? Hoje eu treino no Jaxon MMA, ele treino bastante com o Larson lá, e vou estar bastante preparado com o Larson para defender as esquerdas dele, e arrebentar com ele. Ele acha que sua luta vai ser a diferença, porque ele está treinando no Jaxon MMA, e ele vai estar pronto para lutar contra o Faber novamente. O que você acha do campeão da sua classe, TJ Dillashaw? Quando você assiste ele lutar, ele te impressiona? Ou você assiste ele lutar e diz, eu posso lutar com esse cara? Eu estou aí, caminhando de novo, rumo às vitórias, então eu espero, vou ter uma oportunidade, e quando chegar eu tenho uma oportunidade, estar bem preparado para quem estiver lá com o cinturão, se for ele, vamos ficar empurrado. Ele diz que TJ Dillashaw é um bom campeão, ele está muito bem preparado agora, mas ele acha que ele vai ir, ele não vai ter uma oportunidade para lutar contra o título, mas ele acha que um dia ele vai estar lá, e quem é campeão, ele acredita que ele vai ganhar, ele vai ir para a luta. Obrigado. 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 Obrigado.